Salve, salve pessoal! Professor Caio Torralvo aqui na área e hoje a gente vai fazer a super revisão do CGE. São 45 questões, mais ou menos 60 minutos, talvez um pouquinho menos, que eu trouxe aqui para a gente fazer juntos. O que é essa super revisão, Caio? Me explica a menor. A super revisão é um projeto que a gente desenvolveu aqui na Academia Rafael Toro para a gente fazer uma revisão toda semana das questões mais importantes de cada certificação. Então hoje é a vez da gente fazer da CGE. É um quadro que vai sempre ao ar nos finais de semana e ficará também gravado no YouTube e no Spotify. E é um material adicional para quem está estudando para a CGE. Então vem comigo aqui, vamos começar, vamos resolver 45 questões. Vamos fazer direitinho como está no programa detalhado, ou seja, vamos dividir pelo número de questões de cada tema. Então vamos começar aqui com as questões de investimento imobiliário. A primeira questão fala assim, um investidor está construindo um imóvel, mas não consegue precificá-lo corretamente. Dentre as opções abaixo, a mais viável seria precificar esse imóvel como? E aí aparece o valor de custo como resposta correta, porque ele está com dificuldade de precificar, com teste de impairment. O que é teste de impairment, Caio? Teste de impairment é um teste de recuperabilidade. É uma palavra talvez até mais feia do que impairment, né? Mas aí ela busca avaliar se o valor contábil registrado de um ativo seja recuperável pela capacidade de gerar renda pela sua venda ou seu uso. Não entendi. É assim. Você tem o imóvel lá no seu balanço. Será que ele vale o que realmente está escrito lá no balanço? Ou será que ele já perdeu o valor? Ou será que ele vale mais? Então, o teste de impairment, quando você tem dificuldade de mensurar o custo, né? Ou precificar esse imóvel, você pode fazer esse teste de impairment com o valor de custo e verifica se na prática ele está sendo precificado corretamente. Então, primeira resposta, o valor de custo que você tem pelo teste e com o teste de impairment. A segunda questão, ela vai falar o seguinte, ó. Considere as seguintes afirmativas sobre investimentos em imóveis. Aí ele pergunta qual que está certa. Diversificar a carteira de imóveis entre várias regiões geográficas colabora para reduzir o risco desse investimento? É verdade. E a segunda, o investimento em imóveis tem como vantagem a homogeneidade das informações a respeito das aplicações, que são geralmente fáceis e seriam medidas. Não, o investimento em imóvel não tem essa homogeneidade. Então, essa afirmativa aqui está errada, só a primeira que está certa, que fala da diversificação de imóveis entre várias regiões geográficas que colabora para reduzir o risco desse investimento. Vamos agora para a questão de número 3. A questão de número 3 fala assim, um investidor estuda a viabilidade de investir em galpões industriais para operações do setor de logística. Ele considera os três fatores na sua análise, a gente tem que saber qual que está correto. A de implência dos inquilinos, ou seja, ver se os inquilinos realmente pagam em dia direitinho. Risco de, está certo. Risco de inflação, não. Risco de inflação, a gente não vê isso como uma coisa que ele precisa considerar para construir galpões industriais. E prazo de contrato do aluguel, sim. Se ele consegue um prazo maior, é melhor, e torna-se o investimento mais atrativo. Então, estão certas a primeira e a terceira. Então, a de implência dos inquilinos e prazo de contrato dos aluguéis. Risco de inflação não entraria aí. Questão número 4. É uma que fala sobre investimentos imobiliários. Ela é interessante porque ela fala assim, ó. Consistem em duas formas de investimentos imobiliários desalavancados. O que é desalavancado? É sem alavancagem. E alavancagem é quando você usa um recurso de terceiro para fazer uma operação. Então, essa questão, se você entendeu isso, você mata. Por quê? Porque três alternativas traz aí a possibilidade da aquisição de um imóvel com uma parte financiada. Se uma parte é financiada, você está alavancando. Então, a opção desalavancada seria comprar cotas de fundo de investimento imobiliário. Comprei uma cota, estou fazendo investimento imobiliário sem alavancagem. E a aquisição dos MBS. São os Market Backed Securities. São títulos lastreados em hipotecas nos Estados Unidos. Você também não está pegando dinheiro de ninguém. Então, seria essa desalavancada, tá? Então, matamos essa aqui. Questão número cinco. Um fundo de investimento imobiliário tem sua cota sendo negociada a R$200. Se nos últimos 12 meses o fundo registrou um NOI, que que é NOI, Caio? Net Operation Income, tá? Que é a receita líquida aí. Receita operacional líquida. De R$20 por cota e distribuiu R$19 por cota, a título de dividendos aos seus cotistas. Qual que é o Cap Rate? Cap Rate é uma taxa que você vai ver muito no mercado imobiliário, que é uma taxa que você usa para trazer valor presente e a perpetuidade dos recebimentos que você vai ter. Então, para fazer isso, você tem que fazer o seguinte, ó. A cota vale R$200, então R$200 é igual ao NOI de 20, que é a perpetuidade, né? O NOI que você vai receber todo o período ali de 20 e nos últimos 12 meses, então todo ano vai receber 20, dividido pelo Cap Rate. Aí, se você inverte, o Cap Rate vai ficar 20 sobre 200, ele vai ser de 10%, tá? Então, essa aqui é a resposta correta de 10%. Vamos entrar agora em cinco questões, fizemos as cinco aqui, primeiras de investimento imobiliário, vamos entrar em cinco de Private Equity agora. Deixa eu tomar uma aguinha, peraí, ó. Deixei minha aguinha aqui do lado, para minha garganta não ficar tão seca. Então, vamos lá. Questão número seis. É uma característica do investimento em Private Equity. Resposta correta. Ativos menos líquidos e desvio padrão dos retornos mais elevados. Então, é um investimento de maior risco e de baixa liquidez. Então, é para o longo prazo, para diversificar a carteira. Questão número sete. Vamos para a questão número sete. A respeito do estágio do investimento em companhias investidas por estruturas de Private Equity, é correto afirmar que, e a resposta correta dessa questão é a que fala do mezanino, que na fase mezanino, a companhia está pegando recursos para iniciar seu processo de abertura de capital, seu IPO. Essa é a resposta correta, porque associa de forma certa o mezanino com a captura, com a angariar recursos para abrir o capital. Então, questão número sete. Essa é a resposta correta. Questão número oito. Vamos para a próxima questão número oito. Uma empresa americana da área de laticínios recebe um aporte de um Private Equity. O fundo identifica na empresa investida uma área de negócios que pode operar independentemente, com gestão própria e assim ter maiores possibilidades de crescimento. Com isso, manifesta a intenção de separar essa área e criar uma nova empresa constituída somente com esse ramo de negócio. Essa estratégia é chamada de spin-off. Então, você tira aqui dentro da empresa mãe uma outra empresa que vai se virar sozinha agora e é um spin-off. Você tira fora dela para criar uma nova empresa. Então, essa aqui é a resposta correta, spin-off. Depois, a gente parte para a nona questão e a gente pergunta assim, A respeito de estratégias de investimento por estruturas de Private Equity. É correto afirmar que o quê? A resposta correta aqui é do Management Buyout. Tem muito termo em inglês porque Private Equity a gente importou muito termo em inglês para usar aqui também no mercado brasileiro. E o que é o Management Buyout? Management de gestão, buyout de compra. Então, o Management Buyout é uma operação de compra em que a equipe de gestão de determinada empresa adquire a companhia, adquire o capital da companhia com o apoio de um fundo de Private Equity. Então, os gestores vão lá comprar a companhia com o apoio, com o dinheiro do Private Equity e vão ali fazer, então, um Management Buyout. Essa é a resposta correta, Management Buyout. Na questão número 10, a gente tem assim, um investidor concentra suas aplicações em fundos de Private Equity. Ele concentra em fundos de Private Equity, um investidor arrojado. Porém, dentro dessa categoria, ele adquire o quê? Ele adquire cotas de fundos que atuam em diferentes safras, maturidades, estágios de vida e setores de atuação para compensar a concentração da carteira em um único tipo de produto. Então, ele diversifica dentro do Private Equity. Ao aplicar em estruturas de Private Equity com diferentes características, esse investidor vai estar fazendo o quê? Ele vai estar diversificando a parte dos retornos não normais da carteira, porque o Private Equity, geralmente, não tem um retorno normal, né? Ele não segue o retorno, o retorno não segue ali a distribuição normal, é isso que ele está falando aqui, tá? Então, fizemos mais cinco de Private Equity. Vamos entrar agora no nosso terceiro tema, que também são mais cinco questões, que é o tema de securitização de recebíveis. Então, vamos lá. Questão número 11. Considere as seguintes garantias. Sobrecolaterização... Nome feio, né? Essa live tem muito nome feio, né? Essa gravação tem muito nome feio. Sobrecolaterização, subordinação e coobrigação. São consideradas garantias envolvidas na estrutura de securitização. As três. Sobrecolaterização, subordinação e coobrigação. São três estratégias aí que estão expressas aí na parte de securitização. Então, as três estão certas. Questão número 12. Vamos para a questão número 12 agora. Um FIDIC, um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, que é o instrumento mais usado na parte de securitização, deseja reduzir o risco de liquidez de seus recebíveis. Para isso, o administrador poderia fazer o quê? Restringir o prazo máximo de vencimento dos recebíveis cedidos ao fundo para 180 dias. É uma estratégia válida para reduzir o risco de liquidez, porque isso aqui vai transformar em dinheiro mais rápido. Dois, limitar a taxa de cessão dos títulos para 1%, 1,5% ao mês. Não, isso aqui não vai fazer a diferença do ponto de vista da liquidez. Então, essa está errada. E a três, restringir o limite de concentração por emissor de recebíveis para 5% do patrimônio líquido do fundo. Sim, aí você está diversificando entre vários emissores. Você tende a reduzir o risco de liquidez. Está certo. Então, respostas corretas, 1 e 3. Perfeito. Vamos agora para a questão de número 13. Um FDIC classificado como multicedente e monossacado é aquele que adquire direitos creditórios cedidos por quê? Então, se ele é multicedente, o direito creditório é cedido por diversas instituições. Agora, monossacado é do mesmo devedor. Então, multicedente. São diversas instituições que estão ali cedendo os direitos creditórios. Monossacado é de um único devedor. Então, essa é a resposta correta. Questão número 14. Com relação aos fundos de investimento em direitos creditórios, avalie as seguintes afirmativas. Você quer ver o que está certo. A classe de cotas de um FDIC deve possuir parcela superior a 50% do seu patrimônio líquido, representada por direitos creditórios. Está certo. Número 2. A classe de cotas pode ser constituída na forma de regime aberto ou fechado. Também está certo. É uma característica do FDIC. E a afirmativa 3. Podem possuir cotas sêniores, mesaninos e subordinadas. Também está certo. A gente divide aqui as cotas em sêniores, mesaninos e subordinadas. Está certo. Questão número 15. Em relação às cotas de um FDIC, é correto afirmar que a cota sênior tem prioridade de pagamento sobre as cotas subordinadas. Você fala, cara, por que alguém vai fazer uma cota subordinada, comprar uma cota subordinada? Porque a cota subordinada pode render mais do que a sênior. A ideia geralmente é essa. Tem mais risco, mas rende mais. A sênior tem menos risco, mas geralmente rende menos. Ou seja, o risco é baixo, porque é menor. Porque ela que recebe primeiro, mas dando tudo certo, ela vai receber primeiro, mas vai receber menos. Essa aqui é a ideia. Perfeito. Então, mais 5 questões aqui, vimos aqui, de securitização de recebíveis. Vamos agora para o nosso quarto tema, que é o fundo de índice. Os ETFs. Eu tenho mais 5 questões dos ETFs aqui para falar com vocês. Então, vamos lá. Então, o CGS, você viu que ele é bem divididinho, né? 5, 5, 5, 5, 5. E mais para o final, que a gente vai ter 10 questões de legislação, regulação e tributação. Mas esses primeiros blocos, eles são sempre de 5 questões. Então, vamos para agora as 5 questões de fundo de índice. Vamos começar com a questão de número 16. A questão do número 16 fala o seguinte. Na pauta de uma assembleia de cotistas de um fundo de índice, constava a destituição do administrador do fundo. Então, vai retirar o administrador do fundo. Para que esse item seja aprovado, é necessário contar com os votos dos cotistas que representem a maioria absoluta das cotas, sendo impedidas de votar as pessoas ligadas ao administrador, tá? Então, maioria absoluta das cotas, sendo impedidas de votar as pessoas ligadas ao administrador. Questão número 17. A respeito dos fundos de índice, pode-se afirmar que é o quê? O fundo de índice tem uma característica aqui no Brasil, que é vedada a constituição de classes de cotas inversas que visem a refletir um desempenho oposto àquele do índice de referência. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma classe de cotas inversa de Ibovespa, eu não poderia. Como é que seria esse caso? Seria assim, quando o Ibovespa sobe, minha classe de cotas cai. Quando o Ibovespa cai, minha classe de cotas sobe. No Brasil, não pode fazer isso, tá? O ETF tem que seguir de forma direta o índice de referência que ele está usando. Então, essa aqui foi a questão de número 17. Questão de número 18. Considere as seguintes afirmativas a respeito de fundos de investimento em ações, os FIA e os fundos de índice. Vamos com fundos de índice, vamos comparar um com o outro. Aí ele pergunta o que está correto. Então, a primeira afirmativa fala assim. A cota de um FIA, de um fundo de investimento em ações, é calculada somente uma vez por dia, ao passo que as cotas dos fundos de índice são calculadas várias vezes durante o mesmo dia. Perfeito, certinho, né? Porque o ETF, ele é negociado em bolsa. Então, você tem ali cotação o tempo inteiro durante um dia. E o fundo de investimento em ações, não. É uma vez só que sai a cota. Os FIAs, fundos de investimento em ações, podem ter estratégias ativas ou passivas, mas os fundos de índice, somente passivas. Está certo, né? O fundo de índice é passivo, porque ele acompanha o benchmark. O fundo de investimento em ações pode ser ativo ou pode ser passivo. E os FIAs, na afirmativa 3, podem cobrar taxa de performance. Verdade. E os fundos de índice, não. Perfeito, está certinho. Então, aqui as três afirmativas estão corretas. Vamos para a questão de número 19 agora. Considere as seguintes afirmativas a respeito de fundos de investimento em ações, fundos de índice e o investimento direto em ações. Então, vamos de novo comparar o FIA com o fundo de índice, mas vamos incluir aqui o fundo de investimento em ações. Ao aplicar em um FIA ou em um fundo de índice, o investidor conta com uma gestão profissional dos ativos. Perfeito, que se ele fizesse investimento direto em ações, ele que vai se fazer a gestão. Quando você coloca no FIA ou no fundo de índice, você tem um gestor profissional. Está certo. O fundo de índice tem como objetivo acompanhar o desempenho de determinado benchmark. Perfeito. Tanto o investimento em FIA como em ações diretamente, há incidência de imposto de renda, há alíquota de 15%, exceto em operações de day trade com ações. Também está certo, né? Então, as três afirmativas aqui estão corretas. Deixa eu pegar mais uma aguinha para a gente ir para a questão número 20. Na questão número 20, a gente fala assim, os fundos de índice podem cobrar taxa de ingresso e de saída, podem, mas não podem cobrar taxa de performance. Então, toma cuidado com isso. Fundo de índice pode cobrar taxa de ingresso e saída, mas não pode cobrar taxa de performance. Beleza. Chegamos mais ou menos à metade da nossa super revisão CGE. E eu queria te lembrar que toda quarta-feira, às 19h30, lá no YouTube da Academia Rafael Toro, a gente tem um pré-prova resolvendo questões de determinado assunto toda semana. Então, não perde, que isso aqui é de graça, e já se inscreve no canal e dá o like no vídeo para a gente continuar juntos aqui. Tá bom? Então, vamos agora entrar no nosso quinto tema do nosso bate-papo aqui da nossa super revisão CGE, que é o tema de investimentos no exterior, que são mais cinco questões. Lembra que são blocos de cinco aqui, até a gente chegar no de tributação, regulação e legislação, que lá são dez. Então, vamos lá. Questão número 21. O preço atual de uma commodity é de 72 dólares. E seu preço no mercado futuro, para vencimento em cinco anos, é de 70. Pode-se afirmar que o mercado agora vem um termo super feio, tá? Se você achou feio os termos em inglês que eu falei agora, pior ainda. Se o preço atual é 72 e o futuro está para baixo, 70, a gente diz que o mercado está em backwardation. Backwardation, pois o preço futuro é mais baixo que o preço à vista. Se tivesse o preço futuro mais alto do que à vista, ele estaria num contango. Mas como ele está mais baixo, ele está num backwardation, tá? Backwardation, questão 21. Questão número 22. Considere as seguintes afirmativas a respeito das ETFs, né? Negociados agora nos Estados Unidos. A gente falou agora há pouco dos ETFs negociados no Brasil. Agora a gente vai falar dos ETFs negociados nos Estados Unidos. Um ETF passivo geralmente possui custos menores que o Mutual Fund. Tá certo, né? O Mutual Fund é um fundo de investimento que recebe o nome nos Estados Unidos de Mutual Fund. Os ETFs são negociados em bolsa, assim como ações. Perfeito. E os ETFs apresentam melhor liquidez que o Mutual Fund, pois podem ser comprados e vendidos ao longo do dia. Também tá certo. Então, um, dois e três, resposta certa desse nosso exercício. Perfeito. Questão 22. Vamos agora para a questão de número 23. Os Collateralized Mortgage Obligation, ou CMOs, são títulos, como eles são Mortgage Obligations, são títulos lastreados por recebíveis do setor imobiliário, porque Mortgage é de hipoteca. Então, Collateralized Mortgage Obligation, são as hipotecas, são lastreados por recebíveis do setor imobiliário. Essa é a resposta correta. Questão número 24. Sobre as técnicas de avaliação de investimento em Private Equity, chamada Distribution to Paid in Capital e Total Value to Paid in Capital, o problema delas, qual que é? É que nenhuma das duas considera o valor do dinheiro no tempo. Então, são boas métricas que você calcula facilmente, mas a gente não considera o valor do dinheiro no tempo. E na questão número 25, considere as seguintes afirmativas a respeito do investimento em commodities. A respeito do investimento em commodities. Então, o que você tem que saber aqui? Commod, primeiro, tende a apresentar retornos superiores e menos voláteis quando comparado com os de outras classes de ativos? Não. Commod pode ter um retorno superior, mas certamente é um retorno mais volátil. Mais volátil. Ele até pode ter um retorno superior, mas ele é mais volátil, não é menos volátil. Então, essa está errada. Possui baixa correlação com o retorno de outras classes, servindo para a diversificação eficiente da carteira. É verdade. Commod geralmente é descorrelacionado com os ativos tradicionais de renda fixa, renda variável e ações. Não, renda fixa e renda variável. E oferece proteção contra a inflação. Sim, geralmente as commodities oferecem isso. Então, só a 2 e a 3 estão certas porque a primeira falava que o retorno é menos volátil e não. O retorno do investimento em commodities tende a ser mais volátil. Perfeito. Vamos agora para o nosso sexto tema, mais 5 questões de avaliação de desempenho. Deixa eu tomar mais uma aguinha, peraí. De avaliação de desempenho. Então, vamos lá agora para a questão de número 26 de avaliação de desempenho. A primeira de avaliação de desempenho. O gestor de um fundo de investimento imobiliário avalia que determinado imóvel pode gerar rendas anuais de 5 milhões de reais. Em termos de despesa, ele estima custos de manutenção de 1 milhão, além de despesas operacionais de 800 mil. Caso ele assuma uma taxa de vacância de 10% e que a taxa de capitalização de imóveis semelhantes é de 20%, desconsiderando imposto sobre as rendas, o valor desse imóvel analisado pelo gestor é de quanto? Então, primeiro, a gente tem que achar o NOI, que é o Net Operating Income ou a Receita Operacional Líquida. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar 5 milhões, que é ali a renda anual, vamos tirando as despesas. Vamos tirar 1 milhão de manutenção, vamos tirar 800 mil de despesas operacionais e vamos tirar 10% de vacância, que seria 10% em cima dos 5 milhões, dá 500 mil. Fazendo isso, essa subtração, você vai chegar que o seu NOI, sua Receita Operacional Líquida, é de 2 milhões e 700 mil. E como é que você acha o valor? Você vai pegar o NOI e dividir pelo Cap Rate. Então, 2 milhões e 700 mil dividido por 20%, você vai dividir por 0,20, isso aqui vai dar 13 milhões e 500 mil reais. Então, essa é a resposta desse nosso exercício. Questão número 27, bem parecido, agora ele complica um pouquinho. Ele fala assim, dois complicômetros aqui que eu vou te apontar para você não errar isso daqui, tá? Então, a questão 27, ele fala assim, uma laje comercial tem um potencial de receitas de aluguéis da ordem de 1 milhão de reais por ano. Então, já temos ali a receita para a gente calcular o NOI. O investidor estima taxa de vacância de 10% nesse período, além de custos administrativos de 100 mil reais e depreciação de 200 mil no mesmo período. Para estimar o valor dessa laje, ele se baseia na venda de uma outra laje com características muito semelhantes, embora menor, que foi negociada a 3 milhões e apresentava um NOI de 600 mil. Então, quais são os dois complicômetros? Ele quer saber o valor da laje. Primeiro, eu coloco ali o valor da depreciação para achar o NOI? Não, você não coloca, é uma receita operacional líquida, Net Operation Income. A depreciação não tem a ver com uma despesa operacional, é uma despesa contábil, tá? Então, você não coloca. Então, você tem receita de 1 milhão, ele falou que a vacância é 10%, 10% de 1 milhão dá 100 mil, 1 milhão tira 100 mil e tira custos administrativos de mais 100 mil e esquece a depreciação. Então, você chega num NOI de 800 mil. E o segundo complicômetro é assim, é que você não tem o cap rate, mas você vai se basear no cap rate dessa laje semelhante que foi vendida. E quanto que é o cap rate da laje semelhante que foi vendida? Você precisa calcular. Ele vai ser, foi vendida por 3 milhões, então o valor 3 milhões é igual NOI 600 mil por cap rate. Inverte, você vai achar que a cap rate é de 20%, volta lá no NOI de 800 mil que você tinha achado, divide por 0,20 e você vai chegar em 4 milhões de reais, tá? 4 milhões de reais seria o valor dessa laje por essa avaliação. Questão número 28 é uma questão que também quer te complicar aqui com algumas informações que você não vai precisar. Então, ele fala assim, ó, um investidor obteve 5% de retorno nos últimos seis meses com a parcela da sua carteira dedicada para fundos de investimento imobiliário. Ganhou 5% nos últimos seis meses com a parcela dedicada aos fundos de investimento imobiliário. Nesse mesmo período, o IFIX avançou 4% e o índice FIPSAP 6%. Já a inflação medida pelo INCC subiu 5% e a calculada pelo IGPM 5,5% também no mesmo período. Aí, esse investidor, com relação ao benchmark apropriado para essa parcela da carteira, obteve quanto? Aí você tem que saber desse bando de benchmark que te deu qual que é o apropriado. E o apropriado é o IFIX, que é um índice que vai dizer para a gente ali qual que é o retorno médio dos fundos de investimento imobiliários. Então, o melhor é o IFIX. Como ele ganhou 5% e o IFIX foi de 4%, ele teve um retorno superior de 1 ponto percentual. Bom, então vamos agora para a questão de número 29. Na questão de número 29, ele fala assim, o capital integralizado por um limited partner, então agora mais nome em inglês porque é private equity. Então, o capital integralizado por um limited partner e um private equity, até o momento, foi de 5 milhões. Então, já colocou ali 5 milhões. Então, teve chamadas de capital de 5 milhões. O general partner, que é quem vai fazer a gestão do private equity, já realizou uma distribuição de 900 mil reais, fazendo com que esse private equity tenha um valor residual de 4 milhões e 700 mil. Podemos afirmar que o RVPI, que é o Residual Value to Paid in Capital, até o momento, foi de quanto? Então, você vai pegar o valor residual, que é quanto vale o private equity, de 4 e 700, e coloca em cima dos 5 milhões que você colocou. Então, 4 e 700 sobre 5 milhões vai dar 94%. Esse é o Residual Value to Paid in Capital. E na questão número 30, traz uma coisa semelhante, que é assim, um investidor realizou o investimento de 10 milhões em um private equity, sendo seu único cotista. O fundo fez a distribuição de 500 mil reais no sexto ano e, a partir dessa distribuição, continuou operando com o NAV, que é o Net Asset Value, de 17 milhões de reais. Se, nesse momento, as atividades do fundo fossem encerradas, você imagina que ele devolveu o dinheiro para todos os cotistas e acabou, os cotistas resgataram no final do fundo, fundo fechado, resgata no final, o Distribution to Paid in Capital e o Multiple on Invested Capital seriam de quanto? Então, o DPI, que é o Distribution to Invested Capital, você vai pegar a distribuição de 500 mil e vai dividir pelos 10 milhões que você colocou. Isso aqui vai dar 0,05, ou 5%. E o MOIC, que é o Multiple on Invested Capital, você vai pegar tudo que você recebeu, que são os 17 milhões do valor residual, mais os 500 mil da distribuição, 17,5, divide por 10 que você aplicou. Isso aqui vai dar 1,75 vezes, que não é vezes, porque é 1,75 vezes, vai, X, que é o que você conseguiu no MOIC, tá? O MOIC geralmente é impresso em vezes e o DPI em percentual, mas também pode ser em vezes também, tá bom? Então, beleza. Então, matamos aqui. Vamos agora para o nosso sétimo tópico, que é o tópico de gestão de riscos. Mas antes, queria falar para você o seguinte, a gente tem um arquivo com mais de quase 50 questões que mais caíram na CGE em 2024. Para ter acesso a esse arquivo, manda no direct da Academia Rafael Toro 50 questões da CGE e vamos te enviar por lá, tá bom? Só uma aguinha. E aí você fica por dentro desse arquivo, que é bem legal, que a gente preparou para vocês. Então, vamos agora para o nosso sétimo bloco de mais 5 questões, que é a parte de gestão de riscos. Então, começando com a questão de número 31. Um investidor deseja se proteger do risco de cauda em investimentos. Risco de cauda é o que está associado à cauda que aquele... Imagina uma distribuição normal e a cauda são as extremidades. Esse risco é muito complicado, porque ele tem baixa probabilidade de acontecer, mas quando acontece, ele pode ser muito forte, né? Ele pode implicar uma perda muito grande quando a gente olha a cauda esquerda, tá? Então, como é que ele poderia fazer dentre as opções? Ele poderia ficar comprado no VIX. O VIX é o chamado índice do medo, né? Aquele índice que mede a volatilidade implícita das opções em cima do S&P 500. Então, ficar comprado no VIX, quando você começa a ter um risco muito grande, o VIX sobe, você ganha e compensa esse risco, tá? Então, essa aqui ficou... Ficar comprado no VIX é a resposta correta. Questão número 32. Um investidor em imóveis gostaria de reduzir o risco de vacância. O que ele deveria considerar? Diversificação regional dos imóveis? Sim, né? Porque as regiões, às vezes, uma vai bem, a outra vai mal. Você compensa a que está indo bem com a que está indo mal. Incluir uma multa nos contratos de aluguéis? Não. A multa no contrato de aluguel não vai ter relação com a vacância, né? A multa vai fazer só que o investidor pense duas vezes, né? Ou ele vai ter que pagar a multa se tiver que sair logo, ou ele vai avaliar isso antes de investir no imóvel, antes de alugar o imóvel. Mas não tem uma relação tão direta com a vacância. Investir em imóveis comerciais também não tem uma relação direta dizendo que o imóvel comercial necessariamente vai ter uma vacância menor que o imóvel residencial, por exemplo. Não. Então, a resposta correta, diversificação regional dos imóveis. Agora, um investidor que deseja se proteger da inflação, ele mitigaria esse risco melhor adquirindo o quê? Aí é uma resposta interessante, que são notas estruturadas vinculadas ao ouro, né? Porque o ouro tende a ser uma boa proteção contra a inflação. Tá? Então, essa aqui, questão número 33. Questão número 34. Considere as seguintes afirmativas a respeito do risco de cauda. Então, mais uma do risco de cauda, que essa aqui aparece bastante. Então, o risco de cauda surge em função de a distribuição dos retornos de determinado ativo não seguir exatamente formada a cura normal. É, pode ser normal ou pode não ser. O fato é que quando ele não é, a cauda pode ser uma cauda grossa, a gente chama de fat tails, né? Uma cauda gorda, né? Uma cauda grossa em que pode ter uma chance ali de acontecer e isso acontece muito ruim, que é a afirmativa 2. Está relacionado a maior possibilidade comparativamente da distribuição normal de um retorno de um investimento se mover mais do que 3 desvios em relação à média. Então, lembra que 3 desvios na normal você vai abordar mais ou menos 99% das possibilidades. Então, teria um risco de 1% só de você não abordar na sua análise. Quando você tem o risco de cauda em fat tails, em caudas gordas, esse risco pode ser maior do que 1%. E aí, representa um risco significativo para você. E a 3 está errada porque ela fala assim, possui pequena possibilidade de se materializar. É verdade, pode ser um pouquinho maior do que a normal, mas ainda é pequena. Podendo causar apenas pequenos danos na carteira, não. O problema é justamente esse. É que tem pouca chance de acontecer, mas se acontece, pode dar um problema sério se você perder muito dinheiro. Então, essa aqui está errada. E a questão número 35, antes da gente chegar no último tema de legislação e regulação e tributação, vamos falar sobre esse último tema aqui de riscos, de gestão de risco. Então, preocupado em reduzir os riscos de vacância e inadimplência relacionado ao investimento em imóveis, o investidor considera as seguintes ações. Concentração regional em imóveis, isso não é bom, a gente viu. Dividir os recursos em vários imóveis para ter diversos inquilinos, boa, está certo. Priorizar imóveis de menor metragem em momentos de crise econômica, também está certo. Então, essas duas últimas estão certas. A primeira é da concentração que não vai ajudar muito a diminuir risco de vacância e inadimplência. Então, vamos entrar no nosso último tema que é de legislação, regulação e tributação que a gente tem dez questões aqui e a gente conclui nossa super revisão. Então, vamos começar agora esse tema com a questão de número 36. O que é a questão de número 36? Ela fala assim, considera as seguintes afirmativas a respeito das atribuições do administrador nos fundos de investimento em direitos creditórios. Então, o que o administrador faz? Ele contrata em nome do fundo serviço de custódia? Está certo. Executa a política de investimento no fundo? Não. A política de investimento do fundo é executada pelo gestor e não pelo administrador. Então, essa está errada. Contratação do serviço de auditoria independente? Sim, essa é uma atribuição do administrador. Então, só a 1 e a 3 estão corretas. Vou agora para a questão de número 37. A questão de número 37 fala assim, em relação a classes de cotas de FIDICs, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, podemos afirmar que as cotas sênior podem ter rentabilidade superior às subordinadas? Podem, podem, porque assim, via de regra, o FIDIC é estruturado da seguinte forma, a sênior recebe primeiro, a subordinada recebe depois, por último, e depois tiver mezanino no meio, mezanino, e por último subordinada. Mas a motivação para você ter um investidor que queira uma cota subordinada, já que ela tem maior risco, é que justamente você tem maior retorno. Mas pode acontecer num momento em que você tem ali uma inadimplência relativamente grande dos seus direitos creditórios, que você paga a sênior e o paga a mezanino e o que sobra para a subordinada foi pouco. Então pode acontecer da classe sênior ter ali uma rentabilidade superior das subordinadas, embora não seja o objetivo, mas pode acontecer. Questão número 38. De acordo com a resolução CVM175 e posteriores alterações, podem aplicar recursos em classes de FIDICs o público em geral, mas apenas para a aquisição de cotas sêniores. Foi uma coisa que mudou, que FIDIC antigamente era só para investidor qualificado e com a 175 ele foi popularizado para ser um investimento para o público em geral, mas o público em geral só pode adquirir a classe de cotas sênior. Questão número 39. Vamos para a questão número 39. A gente fala o seguinte, a integralização em bens e direitos em classes de cotas de fundos de investimento imobiliário, então vamos falar de fundo de investimento imobiliário, integralização em bens e direitos. Deve ser feita com base em um laudo de avaliação. Sobre esse laudo, considere as seguintes afirmativas. Deve ser elaborada para uma empresa especializada, tá certo. Não precisa ser aprovada na Assembleia de Cotistas, não, ele precisa sim ser aprovada na Assembleia de Cotistas, então essa está errada. E o avaliador deve apresentar uma declaração que não possui conflito de interesses que diminua a independência necessária ao desempenho de suas funções, tá certo, tá certo. Então, deve ser elaborada pela empresa especializada, deve ser aprovada na Assembleia de Cotistas, no caso, a integralização em bens e direitos, e o avaliador que vai avaliar esse imóvel tem que apresentar uma declaração que não possui conflito de interesse que diminua a independência necessária para o desempenho de suas funções, tá. Então, é isso aqui, é a resposta correta. Vamos para a questão de número 40, que fala o seguinte, a política de investimentos de um fundo de investimento imobiliário deve constar no regulamento e conter, dentre outros, o seguinte, né, então, primeira coisa que deve constar lá dos documentos, né, pode ser o regulamento, pode ser, então, lembra que você tem o regulamento, o anexo e o apêndice, né, o regulamento é do fundo, o anexo é da classe e o apêndice é da subclasse, então, em algum desses deve contar, na política de investimento tem que aparecer o quê? Descrição do objeto fundamental dos investimentos a serem realizados, ganho de capital, obtenção de renda ou os dois, como é que você vai obter ali o seu ganho, tá certo, ativos que podem compor o patrimônio e os requisitos de diversificação de investimentos, também tem que conter da política de investimentos e a possibilidade de aquisição de imóveis gravados com monos reais, também tá certo, então, as três afirmativas aqui dessa questão 40 estão corretas. Questão número 41, só mais uma aguinha para a gente terminar. A respeito da assembleia de cotistas de um fundo de investimento imobiliário, é correto afirmar que pode ser convocada diretamente por cotistas que detenham no mínimo 5% das cotas emitidas pela classe e pode também ser convocada pelo representante de cotistas, que é uma figura que tem ali no fundo de investimento imobiliário, então, tá certo, essa está correta. Questão de número 42, a questão de número 42 é a seguinte, avalie as alternativas abaixo a respeito dos fundos de investimento imobiliário, então, vamos lá, pode ser composto por investidores de varejo ou investidores qualificados, sim, qualquer um pode entrar num fundo de investimento imobiliário, exceto se for um fundo destinado exclusivamente para qualificado, mas a legislação fala que qualquer um pode entrar, as classes de cotas são constituídas sob a forma de regime fechado, sempre fundo de investimento imobiliário, sempre fechado, e permite a utilização de derivativos apenas para a proteção da carteira, é verdade, só para proteger a carteira, então, as três estão certíssimas. Questão número 43, sobre os fundos de investimento em índice, os fundos de índice, os ETFs, analise as seguintes alternativas, então, primeiro, devem manter no mínimo 99% do seu patrimônio aplicado em valores imobiliários? Não, devem manter no mínimo 95% dos valores aplicados no índice que você está querendo seguir, não 99%, 95%, então, está errada. possuem cotas negociadas em Bolsa de Valores? Sim, essa é a grande característica do ETF. São fundos ativos que visam obter retorno semelhante a um determinado de mercado? Não, não é fundo ativo, o ETF é um fundo passivo que vai acompanhar ali uma variação do mercado, então, essa aqui está errada, então, a única que está certa é a 2, que falava que possuem cotas negociadas em Bolsa. Vamos agora para a penúltima questão, que é a questão de número 44, a questão de número 44 é o seguinte, nos fundos de índice, trata-se de competência exclusiva da Assembleia de Cotistas, então, o que é uma competência exclusiva da Assembleia de Cotistas? deliberar sobre a amortização de cotas e distribuição de resultados, caso não esteja previsto o regulamento, mudança na política de investimento, aumento da taxa de custódia, as três estão certas, mas a pergunta vai questionar a gente sobre qual está errada, e a que está errada é a seleção dos ativos que irão compor o índice de referência, que o índice de referência não tem nada, quem seleciona o que vai compor o índice é o provedor do índice, não tem nada a ver com o fundo de índice, o fundo de índice vai seguir esse índice, mas quem compõe o índice é o provedor do índice. E chegando na nossa questão de número 45, nossa última questão da super revisão, ele fala o seguinte, um investidor comprou cotas de um fundo de investimento imobiliário há cinco anos. O fundo possui cotas negociadas exclusivamente em mercado de bolsa, tem 100 cotistas e nenhum deles detém mais do que 6% do patrimônio do fundo. Então você percebe que aqui a gente seguiu todas as regras para você ter isenção de rendimento sobre isenção dos rendimentos do fundo para a pessoa física, porque ele possui cota negociada em bolsa, tem no mínimo 100 cotistas e nenhum deles detém mais do que 6% do patrimônio do fundo, nenhum deles detém mais do que 10% que é a regra. Há 15 dias da próxima distribuição semestral de resultados, o fundo acumula uma rentabilidade de 15% desde a distribuição anterior. Então ele teve um ganho de 15%. E o valor da cota está a 20% acima daquele pago pelo investidor há cinco anos atrás. Precisando de recurso equivalente a cerca de 10% do valor investido a serem desembolsados daqui a um mês, daqui a um mês eu vou precisar do dinheiro e não desejando pagar imposto de renda, qual seria a melhor opção para esse investidor? A melhor opção seria ele aguardar a próxima distribuição. Por quê? Porque se ele vender as cotas no secundário ele vai pagar ganha de capital porque o valor da cota está a 20% do que ele pagou. Então não vale a pena. As outras opções falam o seguinte vou solicitar o resgate não posso solicitar o resgate porque fundo imobiliário é um fundo fechado. Então a melhor coisa é você aguardar a distribuição porque você não quer pagar o imposto de renda. Então aguarda a distribuição porque o fundo segue todos os requisitos para ter isenção para a pessoa física então aguarda porque a distribuição vai ser daqui a 15 dias e você precisa do dinheiro só daqui a um mês. Então a melhor coisa é aguardar a distribuição. Tá bom? Então espero que você tenha gostado da nossa revisão dos 45 em 60 aqui do CGE. Quero terminar dizendo que a gente tem um aplicativo gratuito para você responder dessa forma que é o chamado Quiz ART que você vai rapidinho ali no quiz você vai respondendo onde em um minuto você responde cerca de 5 perguntas. De tanto você jogar você vai decorar todas as regras. Então ao invés de fazer a tabela em casa aproveita o nosso quiz que é mais uma ferramenta gratuita que a gente disponibiliza para você. Tá bom? Então esse foi o nosso 45 em 45 né? Um pouquinho menos de 60. Espero que você tenha gostado. Um abraço bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.